Antes de seguirmos adiante com a notícia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todas as atualizações. É uma forma de nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Everton Ribeiro deve ficar livre no mercado, jogador cogitou volta ao Cruzeiro. Everton Ribeiro não deve renovar contrato com o Flamengo. O Meia, que está em fim de vínculo com o Rubro Negro, segue tendo seu nome especulado fora do time carioca. Em julho, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube se assim desejar. Diante disso, são várias as especulações acerca do possível futuro de Everton Ribeiro. Neto, ex-jogador e apresentador do programa Donos da Bola da TV Bandeirantes, afirmou que um possível destino do Meia seria o Corinthians, para além disso a torcida do Cruzeiro nas redes sociais. Também começou a ventilar o nome do Meia como um possível reforço ao time de Pepa na próxima janela de transferências. O próprio Everton Ribeiro, já adiantou em outras oportunidades que voltaria, sim, a vestir a camisa estrelada. O Cruzeiro, sem dúvidas, é um clube que voltaria com toda felicidade, porque foi um lugar em que tive dois anos muito felizes. Está guardado com muito carinho. Se um dia eu tiver a oportunidade, gostaria de voltar, disse Everton Ribeiro, em 2016. Caros torcedores, queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Comentem abaixo e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhuma atualização da nossa equipe. Agradecemos pela sua presença e até a próxima.